Bom, meus amigos, hoje eu vim apresentar para vocês os ar-condicionado Tempestar da Climahill. A Climahill é uma empresa especializada em ar-condicionado e refrigeração comercial e está há mais de 25 anos no mercado. E como sempre, pensando em fornecer produtos e serviços com qualidade e preocupados em garantir a satisfação de nosso técnico e dos nossos clientes, junto com a Mideia Carre, trouxe para o mercado a Tempestar, que é uma marca exclusiva da Climahill. Mas antes de eu apresentar para vocês os aparelhos da Tempestar, se você não for inscrito aqui nesse canal ainda, já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e ativa o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações. Os ar-condicionado Tempestar trazem conforto térmico, praticidade e economia. A marca Tempestar tem os aparelhos do tipo raioal convencional e inverter, com a descarga horizontal e vertical. Sendo que na unidade externa, com a descarga vertical, é ideal para ambientes com pouco espaço, como áreas técnicas e sacadas de apartamentos. Nos modelos raioal de 9 a 12 mil BTU, tem os aparelhos de 127 volts. Isso mesmo, para você que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, não precisa mais mexer na sua rede elétrica, da sua casa, da sua residência, para poder desfrutar dos benefícios de um ar-condicionado. Que maravilha, hein, meus amigos? Mas não para por aí. A Tempestar também tem aparelhos teto de 36 a 57 mil BTUs, voltados para comércios e grandes ambientes. As condensadoras do Tempestar são leves, é mais compacta, ocupa menos espaço, sempre buscando soluções econômicas e de resultado, com a descarga vertical que facilita a instalação e manutenção para nós técnicos. Que legal essa variedade de produtos da Tempestar. Vocês gostaram? Deixe aqui embaixo, aqui, nos comentários, o que você gostaria de ver a gente mostrando para vocês desses produtos, que nos próximos meses a gente quer trazer muitas dicas para vocês sobre os produtos da Tempestar. Produtos 127, como vocês virem no vídeo, como é que ele funciona, os aparelhos inverter, o piso teto também. Então eu quero ver os comentários de vocês nesse vídeo aqui, para a gente trazer muito conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui nesse canal. Forte abraço para vocês, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!